Mas essas regras já existem. Não é só porque você não conhece, não é só porque você não sabe usar, que ela não existe. Não saber usar é tipo quando você pega um controle remoto, por exemplo, desse tamanho do controle remoto, você só sabe ali, e chegou uma televisão e não vê o manual. Então você só sabe desligar, ligar, aumentar o volume ou passar o canal. Parou por aí. Por quê? Porque tem um monte de funções, ninguém ensinou, não vem com manual. Então quando você nasce aqui, quando você vem nessa terra aqui, ninguém vem ensinando o manual da vida. O que você aprende, aí que você precisa entender, eu vou dar um exemplo prático já já. O que você aprende, o que você sabe hoje, a sua determinação, o seu parâmetro de realidade, de verdade, que você tem hoje em dia, é somado a tudo que você escutou da sua mãe, do seu pai, das pessoas que te circundam. Tudo isso. Só que você foi assimilando aquilo como verdade, e você nunca parou para poder questionar. E você aceita aquilo como verdade, você nunca parou para poder se questionar se aquilo realmente se testifica, se aquilo realmente na prática é assim. E aí você vai vendo a sua vida. Vou dar um exemplo bem simples, que demonstra o seguinte. Você, por exemplo, que está me assistindo, você é um motorista. Você tem o seu carro, modelo do seu carro. Vamos supor que você viu um vídeo na internet, de repente, de um carro antigo. Vamos ver que é, sei lá, de uma Kombi, né? É um Fusca, por exemplo, sei lá. E você já não viu esse carro. Claro, não se pegue muito o exemplo, tá, pessoal? É só para exercício de raciocínio. E você não viu esse carro há muito tempo. E aí você acabou de ver um vídeo agora, sua atenção focou para aquilo. Agora você começa a ver esse carro, um atrás do outro, na rua. Mas aí que tá. Semana passada, quando você não tinha visto esse carro, esse carro já estava andando na rua? Porque você nunca viu. Ou você raramente via. Como é que você está vendo tudo agora? Vou expandir mais. Vou continuar insistindo no exemplo para que você entenda. de repente, você é pai e o seu filho, você dirige o seu filho também, e o seu filho resolveu comprar um, sei lá, um carro Honda. E você quase não viu o Honda na rua. E agora você está vendo um monte. Por quê? O seu filho comprou, né? E agora você, como vê sempre ele com aquele carro, agora você vê um monte na rua. Aí eu pergunto para você, de novo, a minha pergunta. Esses carros já existiam uma semana atrás de teu filho ter comprado? Ou só passou a existir agora? Isso acontece, pessoal, isso acontece porque os nossos pensamentos, o que a gente foca aqui, e quando a gente fala pensamento, muito mais importante do que passa pela tua cabeça é o que você sente. Entendam isso, tá? A gente fala muito pensamento, 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 mas o pensamento em si é muito fraco. O que é forte é o que você sente, é o que você emana, é o que emerge de dentro de você. Isso é o que é o mais forte de tudo. Quando você foca em alguma coisa, você tem um estado frequencial. É tipo como você chegasse lá no seu rádio e você escolhesse uma frequência de um rádio tal, uma estação tal, por exemplo, 102.4. É 99.9. Conforme você vai mudando a frequência, você capta aquela outra frequência. Então, olha só, pessoal, entendam isso, que isso aí pode... Isso aí, se você entender bem isso, isso vai transformar a sua vida. Você que, de repente, já está passando uma situação difícil, porque a minha vida também foi transformada também. Isso aí é uma faixa frequencial que você mudou. Olha só, se você nasceu num berço entre pessoas que não têm prosperidade, e não há nenhum demérito nisso, com certeza não tem, mas não têm prosperidade em um ambiente onde é uma rixa muito grande, onde um está tentando passar a perna do outro e tal, quando você é criança, você não entra nessa frequência. Aliás, olha só, a sua frequência está tão elevada que os seus pais tentam puxar a sua frequência para a frequência deles. Por exemplo, a criança, ela pega um pedaço de papel na rua, um pedaço de papel de bala, um pedaço de papelão, e fica feliz da vida. Você não ficaria feliz com um pedaço de bala, né? Tiago, você está ficando maluco. Mas é verdade, não ficaria. Ficaria se ganhasse um carro do ano e tal. Mas a criança, não. A criança está num estado de frequência tão elevado que ela fica feliz com qualquer coisa. Só que para você não faz sentido, mas para ela faz. Porque a criança está num estado de frequência muito elevado, diferente da sua. Só que aí, conforme a criança vai crescendo, você vai puxando, vai puxando, vai puxando. E aí, ela começa a ter o mesmo pensamento que os pais e começa a entrar na faixa de frequência. Então, você acredita que o coletivo que você enxerga ao seu redor é, tipo, aquilo, esse coletivo que está todo mundo na mesma situação, por exemplo, que acreditam-se, né? Que está na mesma situação de crise e de criminalidade, aquela história. Você pensa que aquilo já estava implementado, aquilo já existia, e agora você nasceu ali e você é obrigado a viver naquele ambiente. E não é verdade. Existem faixas frequenciais, como você muda o rádio. Existem faixas frequenciais. E por conta do teu sistema de crença, você vai ser enquadrado ali. E o sistema se autoalimenta. O que se autoalimenta? Porque você liga a televisão e você só vê notícia ruim. Então, aquilo vai se alimentando. E você passa a sua vida toda até morrer, acreditando que a realidade é só aquela ali. Só que, assim como o carro que você não enxergava antes, e só começou a enxergar quando alguém comprou, aquela frequência toda dentro da sua vida, assim é a realidade. Você pensa que está todo mundo em crise, que está todo mundo sem dinheiro, que está todo mundo pobre, porque você está nesse estado de frequência. Você vê que uma pessoa, quando começa a ter prosperidade, a primeira coisa que acontece é a pessoa sair um pouquinho do todo. E eu falo prosperidade, não é dinheiro, tá? Saiba uma diferença de prosperidade e dinheiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro e tem a sua vida no inferno, não é próspera. Prosperidade requer que você tenha um grau de maturidade, um grau de evolução, tá? É algo muito mais amplo do que ter dinheiro na conta. E você deve conhecer um monte de gente que tem dinheiro na conta e de uma má índole, que faz um monte de coisa errada. Então, não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade, que também inclui o dinheiro, entendeu? Aí é um outro nível, é um outro conceito, muito mais evoluído, muito mais amplo, onde você usa esse recurso, não só para você ter mais momentos de felicidade, mas também você usa para poder ajudar mais pessoas, para poder ajudar o teu próximo, que isso é o que é o mais importante. Porque é para a gente viver, a gente precisa de muito pouco, entendeu? Então, você vai ganhar o máximo de dinheiro possível para você viver tudo o que você tem que viver, experienciar tudo aquilo que você quer e, de quebra, você ainda ajuda a tua pessoa. Olha só que bacana. Você ajuda outras pessoas porque você tem dinheiro. Olha que bacana. Então, isso é que é uma prosperidade. Você tem paz, você tem tudo acertado na sua vida. Você tem a questão familiar, a questão profissional, a questão amorosa, tudo acertado. Isso é que é uma prosperidade por si só. Então, disse em poucas palavras a diferença de prosperidade para quem apenas só tem dinheiro na conta. Então, assim como o carro lá, voltando um exemplo, que não fazia parte da sua realidade, e agora faz, assim também é esse coletivo. Então, para você sair fora dessa estada de frequência, que todo mundo acha, você tem que começar a cortar essa autoalimentação. É como se você pegasse aqui, pegasse, por exemplo, o que alimenta o carro fosse uma mangueira de gasolina, você cortasse a mangueira de gasolina, começasse a cortar, para aquilo não alimentar mais. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, saindo totalmente da faixa frequencial. Por exemplo, não vendo mais televisão. Não estou dizendo que você não possa ver um filme, não possa ver um futebol, não tem nada de errado disso. Mas não se alimentando, porque você acaba aceitando, realmente tem muita criminalidade, está todo mundo pobre. Não se alimentando mais disso. Onde você vai entrar num estado muito diferente, quando você conversar com as pessoas, a pessoa falar, quando a pessoa chegar perto de você e falar, mas o Brasil está muito ruim, você não vai alimentar, você não vai concordar com ela, você não vai chegar ali, vai falar, não, é mesmo, ainda vai acrescentar, não. Para você não ser indelicado com ninguém, que de repente você fala assim, não, não tem problema nenhum com dinheiro, criminalidade, isso não tem na minha vida. Para a pessoa não te achar como um louco, você ou vai tentar mudar de assunto ou vai sair fora. for um trabalho e tal, aquilo ali nem entra. Quando aquela informação você entrar, você cancela, cancela, cancela. Agora, você tem que ter uma noção. Assim como um carro, que é alimentado por uma mangueira de gasolina, por exemplo, é exemplo simples aqui. Quando você corta aqui a gasolina, não vai entrar mais gasolina para poder alimentar o carro. Perfeito. Isso é o quê? Se você vai deixar de se alimentar dessas coisas. Só que você há de conviver comigo que ainda tem gasolina na mangueira, não tem? Então, o carro ainda vai queimar essa gasolina. Isso quer dizer que quando você cortar isso aí, isso vai demorar um tempo até aquilo surtir efeito. Quando você colapsar agora, você limpou e agora vai colapsar. Você vai criar aquilo que você quer. Você vai visualizar aquilo que você quer. Então, vai levar um tempo aquilo que surgir. Isso vai depender da sensação que a pessoa sente. Isso pode ser, você está assistindo essa live agora, pode acontecer uma hora depois de você ter assistido e você receber um telefonema. Pode acontecer uma semana depois. Vai depender do estado frequencial de cada pessoa. Se você pisar bem fundo no acelerador, aquela gasolina vai ser queimada rápida. Agora, se você cortou a gasolina, mas vai acelerando devagarzinho, aquilo ali vai demorar. Então, pode acontecer uma hora depois, como pode acontecer uma semana daqui e aí não tem nada. E aí